Olá, já estou ao vivo aqui no Facebook Vamos organizar aqui, oi, oi, tudo bem com vocês? Oi Brasil, vamos falar sobre lancheira escolar, entrei um pouquinho antes das oito, ó, 19h58 Para entrar também aqui no Instagram Vamos lá Tudo bem com vocês? Vamos que hoje a gente vai ao vivo no Insta e no Face Deixa eu me organizar aqui, deixa eu me posicionar aqui Deixa eu colocar aqui, só um minutinho Vamos melhorar esse som Vamos lá Ao vivo Olá Silvia, Silvia no Face Vamos lá Agora sim Também no Insta Olá Brasil, Instagram e Face Tudo bem com vocês? Já estamos ao vivo Olá, tem uma galera entrando aí na nossa live Tudo bem? Agora sim Tudo bem? Nossa, já tem tanto beijinho aqui, coração Como vão? Tão feliz de estar aqui com vocês de novo Gente, olha Se eu pudesse, eu faria live toda semana Toda semana Mas não dá Mas não dá porque é muita correria Trabalho, estudo, filhos Marido E a gente vai tentando se organizar Mas eu separei esse Ei Lucinha, querida Tem avó aqui Tô vendo as avós que me seguem Que coisa linda Tô vendo minhas alunas Tô vendo as pediatras Eu tô muito feliz Em ter separado esse tempo aqui Pra gente hoje No Insta E no Face Deixa eu só acender aqui Pra gente começar oficialmente Pronto Pra melhorar essa luz aqui Ai que lindo, gente Vocês são demais Minhas alunas Que bom Eu fico muito feliz Da gente ter aqui mães Pais Avós E também profissionais Porque é o que a gente quer Disseminar essas informações Acho que esse é o nosso papel Mais importante aqui Acho que o Instagram O Facebook As redes sociais Elas estão aí pra isso Pra gente disseminar Pra gente multiplicar Pra gente falar de saúde Falar de amor É o que a gente tá tentando E tem tentado falar aí Ao longo de todos esses anos Trabalhando e divulgando Que linda Obrigada pelo amor Por tudo Eu tô dando aqui Uns dois minutinhos Como eu entrei E acadêmicos sim Tem muitos acadêmicos De nutrição De medicina De odontologia De farmácia De farmácia A minha atuação É sempre muito Multiprofissional A minha pós-graduação Em São Paulo É multiprofissional Justamente porque eu acho Que a gente tem que unir forças Eu falo muito As alunas Que estão apaixonadas Pela pós É muito amor envolvido A gente se dedica E tem tido Encontros incríveis Crianças com atraso De crescimento Eu tô vendo aqui O que vocês estão falando Eu tô anotando Até pra depois No final A gente vai tirar um pouco As dúvidas De vocês Tá? Então foi interessante Inclusive Essa observação Que é da dificuldade De crescimento Enfim Deixa eu colocar aqui Vamos começar então Oficialmente Agradecer de novo Vocês estarem aqui Terem separado Esse tempo Né? Pra gente conversar É Sobre esse assunto Que é tão importante Que é falar sobre O lanche escolar É A lancheira escolar Na verdade Quando a gente fala Lancheira escolar A gente tá abrangendo Muita coisa Muito mais Que o lanche Escolar em si Mas esse é um assunto Que precisa muito Ser falado O que a gente observa A gente tem muito cuidado Com a saúde Da gestante Né? A gente hoje Prepara o corpo Pra engravidar A gente se cuida A gestação toda A gente tem um cuidado Redobrado nos primeiros meses De vida da criança Então a gente fala Sempre na questão Dos mil dias Da gente não colocar O açúcar As porcarias As guloseimas Nesses mil dias Mas a gente tem a sensação Eu acredito que vocês Como mães Pais Né? E profissionais Também talvez Tenham essa sensação A mesma que eu tenho De que assim A gente cuida Mas quando vai pra escola Parece que é aquela Receição livre Parece que é aquele free Parece que é aquele momento Que é só um lanchinho rápido E não Gente Esse é um momento Muito 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 importante Na vida dos nossos filhos A gente está vivendo Hoje A gente está Testemunhando Uma geração De crianças Com dificuldades Na saúde Por questões De origem Alimentar Então A gente precisa Fazer um link Por exemplo No crescimento Assustador Da obesidade infantil Do excesso De peso Na infância Às vezes Crianças pequenas Já com excesso De peso Então Então a gente Precisa associar Que isso É muito O que já Está acontecendo Dentro de casa Mas que também Tem relação Com lanche escolar Quando a gente Para pra pensar Em um ano A criança Faz cerca De 200 lanches Na escola São muitas Refeições Ao longo do ano Então Esse horário Não é aquele horário Assim Que foi uma festa De um amigo Foi um evento Um aniversário Foram as férias Não É uma alimentação Que é frequente Recorrente E num momento Muito importante Da vida dos nossos filhos Que é um momento De aprendizado Então a gente Como pai e mãe A gente se preocupa Muito em colocar Na melhor escola Às vezes a gente Faz poupança Para conseguir pagar A escola A gente Investe Investe em aulas Além da escola Em cursinhos Que possam complementar A educação Dos nossos filhos Mas a gente Tem que parar Para pensar Que a base É a nutrição Dessa criança Porque uma criança Que não está nutrida Adequadamente Que está mal nutrida É uma criança Que não vai conseguir Render todo o seu potencial Não tem como Porque a base É um corpo saudável Então a gente Então a gente Então a gente tem Encontrado Testemunhado Como eu disse Já Cada vez mais O número de crianças Com excesso de peso Com dificuldade Talvez no crescimento Com déficit de atenção E hiperatividade Crianças às vezes Tomando até medicações Porque não conseguem Se concentrar E quando a gente vai Eu por exemplo Que sou nutricionista clínica Que recebo essas crianças No meu consultório Quando a gente vai avaliar O que essas crianças Comem ao longo do dia E na escola Muitas vezes As crianças Estão comendo Verdadeiros lixos Empacotados Cheios de aditivos químicos Cheios de conservantes Corantes E as vezes as crianças Estão tomando medicamento Porque esses aditivos Podem estar fazendo Mal à saúde delas Então a gente precisa entender Que o lanche escolar É muito importante Essa é a hora Que a criança Está precisando De mais concentração Essa é aquela hora Que a criança Precisa estar bem Que os hormônios Têm que estar Trabalhando Com todo o seu potencial E se uma criança Come por exemplo Um alimento Extremamente açucarado No horário do lanche escolar Ela pode fazer Uma hipoglicemia Ela pode ter Uma alteração hormonal Por conta disso E isso também Atingir a concentração dela A produção dela O rendimento dela Na escola Então é muito importante Que nós Pais Mães Famílias Amigos Avós Escolas A gente se conscientize Disso As vezes a gente Tem a sensação E eu posso falar Isso também como mãe Porque eu tenho Dois filhos Que vão à escola Desde pequenos E da gente observar Que muitas vezes Quando você olha A lancheira De determinadas crianças Aquilo parece Uma guloseima Parece que ela Está indo para um aniversário Quando na verdade É um lanche Que deveria ter Alimentos nutritivos Para que ela desempenhe O papel Que ela precisa desempenhar Não só na escola Mas na vida Então a gente já falou Aqui várias questões Em relação a isso Então o excesso de peso A dificuldade de crescer A dificuldade de se concentrar Muitas questões passam Pelo intestino Então aqueles alimentos Muito ricos Em carboidratos De baixa qualidade De farinhas De açúcares Enfim Destroem as bactérias Saudáveis Do nosso organismo Ou então Eles alimentam Aquelas bactérias Que não são saudáveis No nosso intestino E isso vai fazer Com que essa criança Tenha toda uma estrutura De corpo modificada Uma absorção modificada De nutrientes Uma menor absorção De nutrientes Uma tendência maior A desenvolver intolerâncias E alergias alimentares Inclusive alergias tardias Que às vezes a criança Já não iria mais desenvolver Mas pelo excesso De produtos De baixa qualidade Isso pode acontecer Então eu queria Chamar a atenção O objetivo dessa live Aqui hoje É para falar para vocês Que a lanche A lancheira escolar Não é hora de guloseima A lancheira escolar É o momento Da gente oferecer Nutriente Para os nossos filhos A gente tem hoje Muitas crianças Que estão saudáveis Que estão gordinhas Que estão com excesso De peso Que a gente A sociedade acha Como saudável Porque está fortinho Crianças com poucos nutrientes Desnutridas Exatamente porque Consomem alimentos De baixa qualidade Uma coisa que eu queria Ressaltar também A criança É claro que Quando a gente fala Em lancheira escolar A gente está falando De crianças A partir de um ano Até adolescentes O adolescente Não vai levar Na lancheira Mas vai levar Um lanche A gente deveria comer Da idade Do tamanho Do sexo Da criança Enfim Calorias por dia Então quando a gente Manda um lanche escolar Com porcaria Muito calórica Por exemplo A gente já está Fazendo com que ela Coma menos alimentos Saudáveis também Ao longo do dia Então o lanche Ele interfere Em tudo Em absolutamente tudo Eu sei gente Que hoje Uma das coisas Que a gente mais fala Por aí Que a gente mais ouve É que A gente não tem tempo Outro dia Eu brinquei Com uma paciente minha No consultório Eu falei pra ela Assim Olha Eu vou te dar um prêmio Se você sair daqui Do consultório E achar uma pessoa No mundo Que tenha tempo Porque nós Não temos tempo mais As pessoas Não tem tempo mais Essa é É uma característica Da sociedade Que a gente vive hoje Do século Que a gente está vivendo Mas a gente Precisa se organizar Essa é uma questão De organização Então a gente Precisa Dar importância A isso Pra que a gente Se organize E de fato Mande lancheira Saudável Pro nosso filho Pra que a gente Contribua Pra saúde deles Muitas vezes Quando a gente Fala sobre Esse assunto As pessoas falam Ah, mas a culpa É da escola Porque a escola Não divulga isso Porque a escola Não promove isso E às vezes A escola Fala Não, mas a culpa É dos pais Porque se a gente Coloca saudável Os próprios pais Reclamam Porque as crianças Não aceitam Porque em casa Já não comem bem Né? Isso, gente Olha, vocês olhem Nos comentários aí Dos meus posts Que tem sempre Alguém falando isso Gente, quem me conhece Quem conhece Meu trabalho Não só aqui Nas redes sociais Mas meu trabalho Todo meu trabalho Que eu faço Fora das redes sociais Também Consultório Cursos Aulas Quem tem culpa E quem tem razão A culpa A culpa não é dos pais Não é da escola Todos nós Que temos filhos A gente quer fazer O melhor Para os nossos filhos Quando a gente Abre uma lancheira De uma criança Na sala Lá do amiguinho Né? Do seu filho E aquela lancheira Tem um monte De biscoito De biscoito recheado Por exemplo E de coisa Que a criança Não deveria comer De forma nenhuma A gente não tem que Condenar essa mãe E falar Que ela é isso Que aquilo Nada disso A gente tem Que ajudar E o que ajuda De fato O que liberta A gente É a informação A informação Que tira a gente Dessa ignorância E faz a gente Refletir É o que eu falo Sempre para as minhas mães Então Eu queria Chamar a atenção De vocês Para que a gente Se una Para que a gente Una Família Profissionais Da saúde E escola A gente precisa Se unir Para levar Saúde Para os nossos filhos E o primeiro passo É esse que a gente Está fazendo aqui Divulgando Que o lanche escolar É importante sim Ele não é um momento De refeição Livre De guloseima Ele tem a ver Com o que a criança Vai desenvolver E vai render Na escola Então eu queria Dizer isso para vocês E chamar a atenção No sentido de que Se a gente Colocar Isso como prioridade Começando Na nossa casa E estendendo Até a escola É possível sim Então o que eu proponho Para vocês Primeiro Reflitam O que vocês comem Em casa Pais Mães O que vocês comem Em casa No dia a dia E comecem Essa mudança Em vocês E vão também Pedir ajuda A escola Procurar uma escola Que tenha essa visão Eu sempre falo isso Aqui no Insta A gente quando vai Procurar uma escola A gente pergunta mil coisas A gente procura Visita a escola E muitas vezes A gente se esquece De perguntar Como que é Como a escola Enxerga Alimentação infantil Se vende Lanche na escola O que tem Nessa lanchonete Da escola Como que a escola Trabalha isso Na aula Por exemplo De ciências Com os filhos De vocês Então é muito importante A gente pensar nisso E levar isso E expor pra escola Olha, eu quero Colocar o meu filho aqui Eu valorizo muito A alimentação E eu quero Ser parceiro da escola E quero e busco Uma escola Que também valorize isso Essa é uma tendência Então se a gente tiver Que professores Diretores Donos de escolas Donos de creches Se alertem pra isso Essa é uma tendência Os pais estão buscando Escolas que também Se preocupam com isso O momento da escola É um momento muito importante Porque é um momento Que a criança está Junto com outras crianças É um momento Que a criança Está socializando Então ela aprende Muitas coisas Inclusive, mães Muitas de vocês Já estão até perguntando Sobre isso Aquelas crianças Que têm dificuldade De aceitar certas frutas Certos alimentos Na escola Muitas vezes Essas crianças Aceitam melhor E aceitam melhor Por quê? Porque ali ela está Vendo o amigo comer Porque a professora Vai mostrar pra eles Porque a escola Está incentivando Então a gente tem Escolas que fazem Momentos de lanche Saudáveis Compartilhados Isso é incrível Eu queria deixar muito Claro isso pra vocês E também enfatizar Com vocês Que a escola É nossa aliada E não Uma rival Nesse assunto Tá bom? Tá muito claro Pra todo mundo aqui Eu acho que a gente Já enfatizou muito isso Quando a gente leva Esse lanche Esse lanche Fala Ele pode ser Uma extensão Do que a gente Já consome em casa Então isso é muito Interessante também Tá bom? Vocês viram Esses dias eu comentei Como o tempo de live Passa rápido Né gente? A gente já dá Que conversão Já tem 17 minutos E a gente já conversou Esses dias Eu tinha um sonho Que era montar um curso Sobre lancheira escolar Falei no store Sobre isso Esses dias também Esse sonho Se tornou realidade Então o que eu fiz? Eu coloquei Bem organizado Todas as indicações As informações Que eu tenho Em relação A lanche escolar O que colocar Na lancheira O que não colocar Na lancheira Como conservar Os alimentos Receitinhas práticas Fiz tudo Num curso online Por muito tempo Vocês me pediam Um curso online E eu não conseguia Fazer Assim Não tinha ainda Parado pra fazer isso Mas agora Eu consegui E escolhi Esse tema Justamente Por acreditar Que a gente Precisa levantar Essa bandeira O curso Tá muito didático Tá muito Simples Muito compreensível E vai ser muito fácil Porque vocês Quando se Inscrevem no curso Vocês recebem Uma senha Daí vocês colocam Essa senha E vocês conseguem Acessar de qualquer lugar Então eu dividi Por módulos Exatamente Como muitos de vocês Querem saber É um assunto Mais amplo A gente não tem tempo Pra falar tudo Em detalhes Por aqui Às vezes Nem nos posts Do Instagram E do Facebook Mas nesse curso Eu coloquei O que levar Na lancheira O que não levar Na lancheira E aí Gente A minha ideia De fazer online É justamente Porque tem gente Que segue De outros países De outros estados E a gente não consegue Se encontrar Muitas vezes Essa é uma queixa Que eu recebo muito No consultório Como montar A lancheira E às vezes Em uma hora Uma hora Pouco de consulta Nem dá tempo De a gente Falar tudo Porque é um assunto Amplo Então eu fui Separando tudo Que eu acho Importante E colocando Em módulos Curtos Objetivos Então o que Colocar na lancheira O que não Colocar Como conservar Como combinar Um alimento Com o outro E aí Eu tive uma ideia Junto com a minha equipe Eu achei que foi incrível A gente fez um cardápio De 20 lancheiras Então quando vocês Se inscreverem no curso Vocês vão receber 20 lancheiras Prontas já Para vocês se organizarem Aí tem ebook Com Com lista de compra Com forma de conservar O alimento Também tem muita dica Gente Porque é isso que eu tenho Falado aqui na live Tenho falado sempre Quem me acompanha sabe A gente não é radical Em nada É lógico que Vez ou outra A gente vai utilizar Um industrializado Vai comprar algo pronto Então no ebook Eu coloquei até isso Que vai além da lancheira Como escolher o melhor pão O melhor iogurte Como escolher o açúcar Se a gente usa açúcar Ou usa adoçante É que é muito tempo Não dá pra gente Falar tudo É que é muita coisa Pra gente falar em pouco tempo Então a gente coloca Como substituir Por exemplo Meu filho é alérgico Andréia Ele não toma leite Nessa receitinha tem leite Eu posso trocar esse leite pelo quê? Eu posso trocar o trigo por quê? Eu posso trocar o trigo por quê? Ao ovo Se meu filho é alérgico ao ovo Pelo quê? Então eu coloquei tudo Gente Esse curso Tá sendo a realização De um sonho mesmo Um sonho Porque Eu quero alcançar As pessoas que não conseguem Vir até mim É lógico Que esse trabalho Tem sido disseminado Hoje tem tantos profissionais incríveis Já falando essa língua E é um movimento incrível Que tá acontecendo no mundo Mas eu quis atingir todos vocês Eu acho que esse é o maior objetivo É a gente levar esse tipo de informação E ele ser 100% online Então é muito mais prático Pra vocês todos Né? Nesse curso, gente Tem um recado pros pais Tem um recado pra criança Gente É... Eu falo diretamente com a criança Então vocês vão chamar os filhos de vocês Pra assistirem o curso também Tá? Porque eu mando um recadinho pra eles Porque à medida que a criança vai crescendo Ela se torna responsável pela sua saúde também E é muito importante a gente inserir a criança nesse momento Pra que ela entenda Filho, você tá estudando na escola Lá na aula de ciência Sobre a célula Você tá estudando sobre o corpo humano Seu corpo tá crescendo Você sabia, filho Que pra você crescer Você precisa ter nutrientes Não é só o que a gente come É o valor daquilo que a gente come Porque às vezes a gente come muito Mas não tá mandando nutriente pra dentro Tá só mandando calorias vazias Que a gente fala Então no curso eu falo pras crianças Eu dou um recadinho pras crianças também Lá no curso, gente Tem um monte de receitinha Tem várias receitas Mas eu tive a preocupação São receitas que eu utilizo na minha casa Pros meus filhos E são receitas que são simples E fáceis e rápidas de fazer Tá? Qualquer mãe Até quem não cozinha Quem não tem tanta experiência Quem não é uma chefe Pode fazer Tá? Por quê? Justamente porque eu sei Que a gente não vai ficar horas ali do dia Fazendo um lanche Eu coloco também A questão de conservar Dá pra congelar? Por quanto tempo? Como que descongela? Justamente pra... Assim... Num curso só Vocês conseguirem resolver Todas essas questões Tá? Quem tá no Facebook Tem gente me pedindo o link aí Eu tô olhando agora Pra tirar algumas dúvidas de vocês Tá bom? Tô vendo aí todo mundo Que... Minhas seguidoras Minhas pacientes Comidinhas da Laura Hermínia Já vi Lorena Já vi Lucas Tá todo mundo aqui Olha só Esse curso da lancheira Então a primeira coisa Que me perguntaram aqui É curso em vídeo ou é livro? Ele é vídeo É um curso online Só que nesse curso A gente ainda faz alguns e-books Que vão ajudar na praticidade desse curso Então, por exemplo Eu falo lá uma receitinha Aí no e-book tem a lista de compra Vocês acessam o e-book do celular mesmo E fazem as compras no supermercado Não é a mão na roda? Não é a mão na roda, gente? É pra dar de presente Como eu vi Lorena falando aí Vou dar de presente pra todos os amiguinhos As mães dos amiguinhos da sala Do Tomás, meu filho É isso mesmo A gente tem que fazer esse movimento De contagiar as pessoas Porque... Eu não acho, gente Que uma andorinha só não faz verão, não Eu acho que faz, sim Eu acho que se a gente é aquele ponto De mudança na sociedade Na sala, na escola, na vida A gente tem que fazer o nosso papel Quando eu comecei a minha carreira Principalmente minha carreira Na nutrição materno-infantil Eu me lembro que eram pouquíssimas pessoas Que falavam essa língua Essa linguagem nossa Dessa promoção de saúde da criança Através da alimentação E hoje, graças a Deus Isso tem disseminado Então se na sua escola Na escola do seu filho Você se sente sozinha Se é só você Não desista não, mãe Vai lá Leva o curso, sim Incentiva outras mães Começa a colocar Os posts As informações Que vocês buscam Nos sites E dissemina Para todo mundo No meu curso, gente Quem está no Face A gente já está colocando aqui Nos comentários O link do curso Então quem está no Face Já pode adicionar direto Quem está no Instagram É só entrar depois Na bio do meu Instagram E acessar ali O link da bio Quando vocês acessarem Vai aparecer várias questões Aparece o site Enfim Mas aparece primeiro O curso de lancheira escolar Quando vocês acessarem Ali para se inscreverem Vocês vão pegar Várias informações Tem um vídeo Que eu apresento o curso Então vocês podem mandar Para os amigos Tá? Eu tenho visto vários De vocês aí Comentando Falando que Sim, nós vamos fazer A diferença nessa geração Eu realmente acredito nisso Gente Eu realmente acredito nisso Nós já estamos Fazendo a diferença Nessa geração Eu estou aqui falando Toda arrepiada Porque Esse trabalho é lindo Nós queremos Abençoar a vida das pessoas Com o nosso trabalho Nós queremos Promover saúde E nada melhor no mundo Do que promover saúde Principalmente Promover saúde E das crianças Porque as nossas crianças Precisam de nós Elas dependem da gente E nós Enquanto adultos Somos responsáveis Pelo que a gente escolhe Pelo que a gente coloca No carrinho de supermercado Pelo que a gente compra Numa lanchonete Mas a criança Especialmente A criança pequena Não O responsável Pelo que essa criança Vai comer É o pai É a mãe É a família É o responsável Se não houver Pai e mãe Mas nós temos que assumir Essa responsabilidade Essa responsabilidade é nossa Uma criança de 3, 4 anos Ela não vai no supermercado Fazer compra Nem deveria ir Porque essa é uma missão Dos pais Realmente A criança Ela não tem poder De decisão Porque nessa fase Ela não sabe O que é melhor pra ela Nós que sabemos Então é nosso papel Ensinar com amor Sem estresse Sem sofrimento Com amor Através do nosso exemplo Através da nossa Casa saudável E através Através de uma lancheira Saudável Tá? Deixa eu ver Que mais de dúvidas Vocês têm aí Por mim eu não desligo nunca Tá? A gente fica aqui conversando Até amanhã Só que não, né? Porque as crianças estão ali Vão estudar Voltaram às aulas hoje Bom Já falei que eu mando O recado para os pais No curso Para a família Para a escola Já falei que tem Vários e-books Super mão na roda Já falei que a gente Que está tudo bem organizado Então está super didático 100% olá Como conservar 20 receitas Depois eu quero 20 lancheiras E muitas receitas Depois, gente Eu quero É... Falar Falar para vocês o seguinte Que a gente vai Tem nesse curso Como fazer Né? Os lanches Como preparar As receitinhas Tem aquela receita clássica De waffle Waffle Que eu falo Que eu faço muito em casa Com outras variações Com outros ingredientes Tem receita de bolo De sanduíche De uma série de coisas Não vou contar tudo não Que é para não estragar a surpresa E todas são muito práticas Eu quero que depois Vocês me contem O que vocês acharam Tá? É... Já tem pessoas Que estão fazendo o curso Que já contei no stories Enfim E que já me fizeram Vários feedbacks Dizendo que estão amando E eu estou muito feliz Com isso Nesse curso, gente Está sendo criado também Um grupo Dos participantes Do curso No Facebook Um curso Para vocês Interagirem Trocarem Ideias Falarem sobre as receitas Colocarem mais receitinhas Porque aquilo que eu falei No início A gente quer compartilhar A gente quer somar A gente quer multiplicar A gente quer ver Os nossos filhos saudáveis Essa geração mais saudável Então Está muito Abrangente Está muito completo Muito simples A gente quer desmistificar Desmistificar esse assunto Dizer assim É possível Tá? Deixa eu ver o que mais Tem de pergunta Para a gente encerrar a live Eu estou com pena Aqui da gente É... Da gente Encerrar Tem gente falando aqui Fê Minha aluna Fernanda Pediatra Do Rio Minha aluna da Pós Um beijo É... Tem gente falando aí Assim Andréa É... Se a gente Meu filho Não come bem Como que eu vou fazer? Gente Esse curso Também é Para quem tem Filhos que não comem bem Porque a gente Faz as receitas De uma forma Muito gostosa Então Você insere A criança Nesse contexto E é um primeiro passo Para ele começar a aceitar Então mesmo se o seu filho For maiorzinho E já estiver numa fase Que ele não tem um hábito Tão legal assim Insere seu filho Coloca ele para assistir o curso Coloca para assistir as receitinhas Chama seu filho Para cozinhar com você Para fazer no final de semana E depois vocês vão É... Congelar Tá? Então É oportunidade Eu... Na hora que eu falar com a criança Então a criança vai ficar Toda empolgada Vocês vão ver Isso funciona bem Tem uma pessoa Que acabou de me perguntar Aqui É... Bruna Lira Minha aluna Também Beijo Tem uma pessoa Que acabou de me perguntar Aqui sobre que idade Eu coloquei... O curso Eu coloquei lá Que é para crianças A partir de um ano De um ano Até adolescentes Mas na verdade Se o seu filho tem Menos que um ano Por exemplo 10, 11 meses Enfim Por que que eu coloquei Essa idade entre aspas Limitante de um ano? Porque no... No curso Em algumas receitas Em algumas lancheiras Vão derivados de leite Então em algumas vão E é claro que eu já falei aqui Para quem não utiliza o leite Eu coloquei as substituições Mas aquelas receitas Que tem leite e derivados Gente Só podem para crianças maiores De um ano Então a gente... Por que? Porque até um ano A criança não deve consumir Leite de vaca integral Nem derivados Ou a criança mama O peito da mãe Que é o que a gente busca O que a gente incentiva E aqueles que por algum motivo Não são amamentados Eles utilizam fórmula infantil Até esse primeiro ano Agora a partir de um ano A gente insere O derivado do leite Um iogurte natural Uma coalhada Um kefir Eu falo do kefir No curso também O kefir do leite Então essas receitinhas Esses lanches Ou a receita Que tem o derivado do leite Não podem ser utilizadas Pelas crianças menores De um ano Mas por exemplo Tem um bolo Eu não quero contar tudo Porque é surpresa Mas a gente tem bolo De laranja Que não vai leite nenhum Então esse bolinho Para uma criança de 11 meses Poderia Tá? Então aquelas receitas Que não vão O leite e derivados Vocês já podem utilizar sim Sempre pensando assim Gente a gente faz a introdução alimentar Começa com 6 meses E vai até um ano Eu já fiz live aqui Com a Erika querida Erika Mantelli Sobre a introdução alimentar É... Já te vi Murilo Pereira Já vi você Inclusive Murilo Já falei do microbioma Aqui também Tá? Eu falei Ver se eu não tenho razão Murilo Pereira Que tá aí na live Gente É um nutricionista querido Professor lá da minha Pós-graduação em São Paulo Um grande amigo E é uma das pessoas Que mais divulgam A importância do intestino saudável E esse intestino saudável Veio desde a mãe Passando pela criança Por toda a vida Eu falei aqui no curso Murilo e todo mundo Que a gente Com alimentos saudáveis Com fibras Com alimentação saudável Inclusive na escola Na lancheira escolar A gente promove a saúde intestinal Da criança E essa saúde intestinal Vai promover a saúde dele Por toda a vida Então a gente tem um monte De bactéria no intestino E a gente tem que Alimentar as bactérias saudáveis E deixar aquelas Que são ruins Bem quietinhas lá Em pequena quantidade Bem pobrinhas Não alimentá-las Pra que elas Não causem doença Mas enfim Como eu estava falando Antes do Murilo Colocar aí um monte De emoji Pra me chamar atenção A Lucinha não estava Nem entendendo Mas é o Murilo A gente estava falando Sobre essa questão Da alimentação complementar Então dos seis meses A um ano A gente promove A introdução Da alimentação complementar Então não é interessante Nessa fase A gente ficar com coisas Muito mirabolantes Beber com seis meses Sete meses Oito meses Ele tem que mamar O peito da mãe Aqueles que tem Aleitamento materno E comer Comer a fruta Comer a comidinha saudável Os tubérculos A carne Pra aqueles que não são Vegetarianos Os cereais Enfim E aí Quando ela está chegando Perto de um ano Que geralmente É a hora que a gente Introduz um lanche Tá bom Mas se o seu bebê Tiver uma idade Um pouco menor Que um ano Às vezes tem bebês De dez Onze meses Que são muito famintos Mamam o peito Não dormem muito De dia E às vezes a mãe Sente até falta De colocar um lanchinho Entre uma refeição E outra Daí a gente segue Essa lógica Que a gente tem falado De colocar lanches Saudáveis Enfim Tá Deixa eu ver Se tem mais Alguma pergunta Pra gente encerrar São oito e trinta e três Acho que está na hora Deixa eu ver Quem mais quer saber De alguma coisa Bom Não tem nada a ver Com lancheira Mas sal A gente não introduz Na alimentação da criança Até um ano A partir de um ano É alimentação saudável Da família Tá bom Tem mais alguma pergunta Sobre lancheira Deixa eu ver Eu quero agradecer A vocês Vou encerrar Já agradecendo Vocês terem separado Esse tempo Pra gente conversar Eu tô muito feliz Volto a dizer isso Esse curso foi feito Com muito amor Pra vocês Por vocês Eu acho Que vai dar Muitos resultados E a gente Vai conseguir Juntos Promover Mais A saúde Dessas crianças Tá Eu vou deixar Eu que agradeço Vocês O carinho De estarem aqui Sempre A mensagem Principal Dessa live É Sim Lanche escolar É um momento Muito importante Na vida Dos nossos filhos Esse alimento Tem que ser saudável Tem que ser nutritivo Não é hora De dar caloria vazia Não é hora De dar açúcar De dar guloseima É hora De fornecer alimentos Que juntos Vão contribuir Pro desenvolvimento Da criança Físico Mental Emocional Alimentação Gente A nutrição É a base Da nossa vida É a base Da nossa vida E eu não falo Isso por mim Eu falo isso Porque a nutrição Existe desde que O mundo é mundo Desde que Deus criou o homem Isso já existe Então a nutrição Está na base Da vida A gente precisa Aprender isso A gente precisa Investir na saúde Dos nossos filhos Promover a saúde Dos nossos filhos Porque esse é um investimento Que tem retorno A gente investe agora Para que eles fiquem Menos doentes depois A gente investe agora Para que eles tenham Melhor desempenho No vestibular Na faculdade Na hora de conseguir Um emprego A gente investe agora Em nutriente Para que eles sejam Crianças Que consigam Raciocinar mais Para que elas Não fiquem sempre doentes Não tenham que estar Sempre tomando antibióticos Destruindo as bactérias Do nosso intestino A gente investe Na nutrição Dos nossos filhos Porque essa é a maior Forma de prevenir De promover imunidade Algumas crianças Estão constantemente doentes Constantemente inflamadas Utilizando medicamentos Dos drogas Para poder conseguir Passar períodos do ano Então a gente Precisa promover Através de uma alimentação Saudável A saúde dos nossos filhos Olha, quero agradecer demais Um beijo Obrigado por tudo Eu vou deixar Essa live Salva aqui no Instagram Vou deixar Salva também No Facebook E a gente vai se falando Eu também vou fazer Outros posts Sobre o assunto A gente se encontra No stories Do Instagram A gente vai fazer Outras lives E vamos juntos Vamos juntos Fazer a diferença Nessa geração Bora Um beijo Gente Obrigada por tudo Por tudo Por tudo Vamos encerrar Encerrando aqui No Instagram Salvando E compartilhando Agora aqui no Facebook Estamos aqui ainda Gente No Facebook No Instagram Já deixei salvo Eu vou deixar salvo Aqui também No Face Para vocês Um beijo Deixa eu ver Se eu respondi Todo mundo do Face Deixa eu ver Bom Aqui não está subindo Mais pergunta Então um beijo Para vocês Obrigada por tudo E a gente se encontra Por aí